A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias da região. Um homem que guardava drogas no cemitério municipal de Arroio Grande foi preso pela Polícia Civil. Conforme as informações foram apreendidas junto com o indivíduo, 100 gramas e 17 pedras de crack, e um túmulo fechado com um cadeado que o indivíduo guardava consigo. O nome do preso não foi divulgado. Encerrou hoje o prazo para se inscrever no Enem 2018. As inscrições foram abertas somente pela internet e no site do participante, onde o estudante informava o número do CPF e do documento de identidade para criar uma senha. As provas do Enem serão aplicadas neste ano em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. Um homem identificado como Jerônimo Rodrigues, de 55 anos, morador da localidade de CIS Brasil, no interior de Dom Feliciano, está desaparecido. A família acredita que ele esteja desaparecido desde o dia 10 de maio. Conforme o registro realizado pelos filhos da vítima, o homem sofre de depressão e localizaram a residência aberta e com sinais de abandono. E um homem foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em um veículo com mais de 20 quilos de pasta base de cocaína na BR-116 em Pelotas. Conforme os policiais rodoviários, a droga estava escondida em diversos pontos da lataria do veículo. O automóvel que vinha do Uruguai seguia para Pelotas. O homem de 35 anos foi apreendido e apresentado à Polícia Federal de Pelotas. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com Aplausos 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 Aplausos